Eu já registrei em vários vídeos as minhas suspeitas em relação à eleição de São Paulo. A improbabilidade estatística de como que foi distribuído os votos na cidade de São Paulo, o fato do Boulos ter tido uma votação pífia em 2018 e agora de repente parece que surgiu uma onda Boulos, mas você andando nas ruas de São Paulo você não encontra uma pessoa que apoia aquele serzinho desprezível. Mas tem uma coisa que me chama a atenção. O que você acharia de um político que diz representar uma determinada classe, um determinado nicho e nesse nicho o povo não gostar dele? Eu me refiro a Boulos. O que você acharia, um cara que diz representar os fazendeiros, mas os fazendeiros não gostam dele? Esse cara seria eleito? O Boulos é exatamente isso. E tem mais. O Boulos, ele está sendo a sua campanha, a campanha dele tem dinheiro da Gutierrez, da Andrade Gutierrez. Ou seja, dinheiro roubado, dinheiro corrupto. O interessante é que as pessoas que apoiam o Boulos não são os pobres ou as pessoas que precisam de um teto, não. São os lacradores da classe alta, são a elite, a elite que quer se colocar como, que quer sinalizar virtude, se colocarem como preocupados com a humanidade. São, é essa elite que financia pessoas como Boulos. Olha só, uma notícia que saiu recentemente na imprensa. Democracia em família, né? A terceira maior doadora de Guilherme Boulos, depois de Caetano Veloso e da ex-mulher de Caetano Veloso, ou seja, os maiores doadores são Caetano Veloso e a esposa dele, é a herdeira da Andrade Gutierrez. Todo mundo lembra desse nome, Andrade Gutierrez, envolvido no petrolão, né? Marília Andrade, mãe de Petra Costa, de democracia em vertigem. Lembra daquele documentário que a imprensa quis colocar como se fosse a coisa mais maravilhosa produzida pelo cinema brasileiro? Que dizia que a Dilma foi uma sofrida, que fizeram um golpe com ela, que acabaram com a democracia, com a ascensão da extrema, aquela palhaçada toda, né? Pois é, aquela menina que fez esse documentário é filha da mulher que tá doando pro Boulos. E essa mulher que tá doando pro Boulos, ela é ex-esposa, ou ela é Maria Andrade, mãe de... Sim, ela é herdeira, desculpa, ela é herdeira da Andrade Gutierrez. Ou seja, ela herdou o dinheiro da empresa envolvida no petrolão. Vamos fazer, vamos conectar os pontos? Dinheiro que tá sendo usado pra campanha do Boulos vem do dinheiro roubado que foi pra Andrade Gutierrez. Resumindo, o Boulos tá sendo financiado por dinheiro corrupto, por dinheiro roubado pelo petrolão. Mais uma vez, o padrinho Lula ajudando o Boulos. É por isso que o Lula se juntou ao Boulos agora, porque o PSOL agora, ele é visto como a segunda chance do PT. O PT praticamente morreu, né? Diminuíram quase metade o número de prefeituras, não conseguem eleger vereadores. Então o PT realmente é um partido que tá definhando, que tá atrofiando. E eles estão vendo no PSOL a possibilidade de ressurgir. É como se fosse o Coringa do PT agora, então o Lula apoiando o Boulos. Não só o Lula, Ciro Gomes, os lacradores da elite artística. Todo aquele grupo de pessoas que não presta, que acreditam que o que nós defendemos, que os principais valores, os pilares da sociedade devem ser destruídos, que odeiam a nossa sociedade, todos eles estão com essa lástima dessa coisa, desse terroristazinho de uma figa. Mas o que me chamou a atenção é que a pessoa que herdou o dinheiro da empresa que roubou o nosso dinheiro tá financiando o Boulos pra prefeitura de São Paulo. E o Boulos tá lá nas pesquisas com 43%, mas você não encontra alguém que vota nesse cara. Eu não tô falando que você vai encontrar pessoas que gostam do Covas, não. Tô falando que você não encontra gente que vota no Boulos. É escancarado demais, gente. Essa fraude que tá tendo lá em São Paulo é tão escancarada. Aí o que acontece? Como não é lançado pela imprensa, o povo sabe, mas ninguém fica indignado, ninguém vai às ruas, ninguém faz nada. Poucas são as pessoas corajosas o bastante que estão mostrando que realmente tudo isso é muito suspeito. Nós temos visto centenas de casos de vereadores que não receberam nenhum voto. Ou seja, nem ele votou nele mesmo. Por favor, cara, se nós não conseguirmos o voto impresso, esquece 2022. A eleição vai ser só um teatro. E provavelmente é capaz deles colocar essa pessoa aqui como presidente do Brasil. Por isso que o voto impresso é imperativo agora. É a pauta principal. É a nossa prioridade. Curta, se inscreve e compartilhe. E aqui na descrição tem um link pra você se tornar membro da Brasil Paralelo, que produz documentários que exorcizam a esquerda do país, mas que pra eles puderem, possam continuar fazendo isso, a gente tem que contribuir. E essa semana eu tenho uma promoção, acho que tá R$8,00, o normal é R$10,00, tá R$8,00 agora, ou R$7,00. Então aproveita, vai lá, faça a sua inscrição e você vai ter acesso a conteúdo exclusivo, a entrevistas completas e a grupo de Telegram e WhatsApp. Venha fazer parte da comunidade e seja um membro patriota. Fique com Deus, tchau. Fique com Deus. Fique com Deus.